A gente vai ver nessa situação, o Trans puxa para a fechada, mas o Rodolfo antecipa, antecipação é uma coisa muito importante no Jiu Jitsu também, ele estava um passo à frente na hora da puxada. E nessa situação, pode ver, o Rodolfo não tem a esgrima, mas ele conseguiu chegar no domínio da cabeça. Se você sabe que quando você não tem esgrima, você tem que se manter distante e se manter ativo até conseguir fazer isso, cara, você não vai ser tão amassado. Agora repara no que vai desenvolver a partir daqui, vamos pensar na situação do Trans aqui, ele tem frame? Ele não tem frame. Ele tem shield? Ele não tem shield nessa situação, entendeu? Ele não tem nada, então vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos seguir, agora repara, uma das piores coisas que poderia acontecer é o Trans ficar de costas no chão, tá? E aí fica difícil, mas em compensação ele está buscando a esgrima de baixo, pelo menos uma esgrima. Nessa situação, você pode ver, o Trans está até tentando com a mão esquerda dele, entrar embaixo do Rodolfo. Mas olha a base da pirâmide que a gente fala. Isso daqui serve para fincar o Trans no chão, vou até dar um zoom aqui para você caprichar na vista. Para chapar as costas do Trans no chão. Com as duas escápulas presas no chão, cara, não tem muita coisa que fazer. Não tem distância aqui, não tem shield, não tem frame, não tem nada, matou, entendeu? A meia guarda pode ser o céu, mas ela também pode ser o inferno. Aqui está perto do inferno, ele já está chegando lá. E aí, vamos seguir, vamos dar sequência. Rodolfo com a base muito estabelecida já, está só tentando chegar no espaço, liberando o espaço, puxando esse braço para cima. E forçando sempre, ou passagem cruzando o joelho, ou lá para montado o trabalho dele. E repara que ele está com a esgrima aqui em cima. Não sei se vocês chegaram a ver, mas a esgrima está aqui em cima. Então, esse trabalho, o Trans agora até conseguiu segurar um pouco, mas o Rodolfo, cara, é a pressão o tempo inteiro. O cara não para de dar pressão. E se ele não para de dar pressão, quem está embaixo, recebendo, fica incomodado, em algum momento vai acabar cedendo. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado e tem que lembrar de antecipar, tem que lembrar de fazer um trabalho para prevenir isso. Por isso a importância da live de hoje. Por isso a gente tem que pensar, sempre quando a gente estiver fazendo meia guarda, nesses conceitos básicos. Isso vai se repetir sempre, da faixa branca até a faixa preta. Entendeu? Olha o Trans ali, só na sofrência. Rodolfão só avançando, só avançando. E vocês vão ver o exemplo de esgrima dupla que eu falei logo mais. Ele está só tentando jogar para profundo o tempo inteiro. O Rodolfo quase conseguiu tirar o pé dele ali com os ganchinhos, usando os ganchinhos mais a pressão em cima. E agora, se eu não me engano, ele começa a ganhar esgrima. Ele conseguiu a esgrima do lado de cá desde o início, ele vai começar a buscar a segunda. O Trans é muito bom de meia guarda, cara. Pesadíssimo, uma muralha e faz meia guarda muito bem também. Olha o Rodolfo trabalhando. E olha isso, galera. Isso é tempo. Isso não é uma situação que você chega ali e quer passar rápido. O Rodolfo agora consegue as duas esgrimas. Olha o tempo aqui. Eu fiz questão de deixar esse tempo todo, que é justamente para você começar a assimilar as informações. Isso aqui não acontece de uma hora para a outra. Não é aquele movimento explosivão. E quando o Rodolfo ganha esse tipo de domínio, é dali crescendo devagarzinho, mantendo o ajuste, mantendo o ajuste até chegar no domínio total. Olha aqui. Nessa situação, o que o Rodolfo quer? Ele quer levantar os cotovelos do Trans acima da linha do ombro. Aí deu ruim. Se ele chegar nesse nível, dificilmente ele vai conseguir evitar. Então isso daqui, vocês vão ver, praticamente todas as vezes que vocês enxergarem esse padrão, vocês vão ver uma passagem de guarda acontecendo. Nesse caso, o Rodolfo correu lá para os 100kg, já veio ganhando espaço e combinou já com a montada na sequência. Mas olha o jeito que o Trans está. Tudo empacotado ali, está com os dois braços mortos, os dois ombros no chão e agora já tomando a montada. Música 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 Música